Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, como vocês podem ver aí, a gente não tá com o cenário atrás e o sol tá um pouco diferente, significa que eu não estou em casa e os vídeos pra vocês nunca, nunca param. Bom, tá um pouco esquisito, eu sei, mas vai ser apenas esse vídeo, então fique tranquilo que eu fiz o possível pra ficar o melhor pra vocês aí, tentar não ter nenhuma diferença, fechou? Bom, seguinte, eu tô aqui mais uma vez no Reaper 2, porque esse jogo atualizou, eu tô sempre trazendo vídeos sobre as atualizações do Reaper 2, porque eu tô muito hypado com o Bleach, cara, Bleach tá sendo um dos melhores animais que eu comecei a ver e cara, toda atualização que tem nesse jogo aqui eu hypo pra gravar pra vocês. O que que temos de novidade hoje? Transformação, o poder da Ressurreição do Stark, mas você vai dizer que isso já existe há tempo, você já fez vídeo inclusive. Sim, mas agora ela sofreu uma mudança, sofreu um rework e ficou muito mais absurda e vale a pena gravar pra vocês aqui, beleza? Como que funciona aqui a skill, o poder do Coyote Stark? A gente precisa carregar essa barrinha assim como Bankai, assim como tudo, e depois a gente vem no chat e manda aqui o primeiro, beleza? Vamos ver aqui a árvore de skills pra ver se tem alguma coisa diferente. Então, Wolves Hunt, beleza, Ressurreição, eu vou passar bem rápido aqui pra não ter nenhuma enrolação, nenhum problema, então tem aqui todas as skills e a gente tem aqui uma transformação, seria algo assim de novidade, né? Uma transformação a mais, a gente tem a padrão que a gente ativa com o primeiro e a gente tem uma outra com uma outra tecla, fechou? Então vamos lá, aqui a gente tem os Corrupted Banco, não sei o que. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos ataques, esse aqui eu acho que todo mundo já viu, as skills são as mesmas, a parada é mesmo pra gente poder carregar aqui a nossa barrinha e desse jeito poder ativar aqui a transformação, beleza? Beleza? Derrotado, a gente manda aqui agora a quinta skill, tuome, tuome, quinta skill, é, quinta skill, beleza. Então, vamos lá, a barrinha lateral aqui já tá vermelha, já tá no máximo, a gente vem aqui no chat e escreve primeiro. Escreveu, mandamos e toma, tá aqui a transformação. O Stark é um dos personagens que a galera mais curte, pelo menos é o que eu consegui reparar, porque todo mundo gosta dele, acha ele da hora. Tá aqui as pistolas bravas, tá aqui toda a vestimenta diferente, ficou muito bom isso aqui, cara. Quando a gente clica, a gente manda aqui os tirinhos que eu já mostrei pra vocês, o problema é que tem que estar bem pertinho pra acertar, né? Mas esse negócio é apelão pra caramba, e olha como ficou muito mais bonito. Tá maluco, ficou muito melhor, pimba, a gente tem uns efeitos muito bravos. O botão direito faz o que? Um tirão, então dá pra gente fazer um combo como clica, clica, clica e manda o tirão. Beleza, bravo demais, cara, bravo demais. Toma, toma. Sofreu um rework, um remake, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. A gente tem aqui a skill no Z, que é o Wovers Hunt, e olha aqui o eslobão. Caraca, dá muito damage esse negócio, hein? Nossa! Além de ser muito linda, muito brava, é muito dano. Muito homem! Beleza. Cara, e os lobinhos ficam muito bravos, ficou muito parecidos com o que ele usa mesmo no anime, com o que a gente viu no Z, o Paper, um negócio muito louco. Ó, ele tá aqui full life. Eu vou mandar mais uma vez essa skill pra gente ver quanto de life ele vai ficar. Então, toma. Lobão, bravo, pimba. Beleza. Cara, arrancou quase metade da vida dele. Foi muito damage. Olha isso! Uma skill só, a primeira. Beleza. A gente tem aqui agora a skill do X, que é o Wolf Dash. Beleza? A gente deu um dash e deu-lhe um tapão. Tranquilo, uma skill bem simples. E parece que o cooldown é menor que o outro, né? Porque a gente usou bem depois. E cara, quase acabou junto. Quase. Foi muito pouco. Vamos lá. Vamos usar mais uma vez aqui pra gente ver os efeitos. E toma! 88 de damage. Essa aqui é a skill mais fraca que o Z. O Z dá muito mais dano. Do homem! Mano, que isso? Foi 354 de dano. Foi 354 de dano? Eu acho que foi. Beleza. E agora pra fechar, a gente tem aqui a skill na tecla C. Vamos dar uma olhada. Será que vai derrotar? Talvez sim. Se apertar o Q depois do click, ele faz algo legal. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. O Q depois do click? Depois do click. Então, tu dá todos os cliques. Ah, pera aí. Pera aí. Toma, 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 toma. É, não aconteceu nada até então. Eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que não aconteceu nada. É. Tu dá, aperta Q. Tá, pera aí. Clicou, aperta Q. Clicou, aperta Q. Clicou, aperta Q. Clicou, aperta Q. É, não sei. Não sei se eu consegui usar não, cara. Clicou, aperta Q. É, a gente perdeu a transformação. A gente vai ter que ativar aqui mais uma vez. Durou pouco tempo, hein, cara? Durou bem pouco tempo. Mas o bom é que a gente já consegue vir aqui e já era. Toma, toma e tranquilo. Ativamos, vamos lá. Pés ativamos aqui de novo. Vamos ver se eu consigo fazer esse combo que ele falou. Então a gente ataca, 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 ataca. Beleza? Ah, tranquilo. Entendi, entendi como é que faz, cara. Agora eu peguei o G. Toma, 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 toma. Beleza? Ih, agora não peguei o time, né? Flash Step Follow Up. Antes ele não fazia isso, cara. Interessante. Toma. Ah, olha só. Air Smack. Tem toda uma parada diferente agora com a Ressurration do Stark. E agora a gente manda aqui a skill no C, que é o metraleta. Nossa senhora. Esse é um dos brabos também. Muito, muito forte. Derrotado. Mas não é apenas isso. Agora tem o diferencial. Pelo que eu entendi, quando a gente aperta aqui o set, o chance mode, a gente vai aqui pro modo das espadas. Ele usa as pistolinhas e também usa as espadas, cara. Vamos ver como é que fica o combo aqui, ó. Toma, 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 toma. Beleza? Toma, 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 toma. Certo. Então agora a gente consegue mandar o combo aéreo e continuar com as espadas. Antes era só um golpe com a pistola. O Air Smack, algo assim. O que acontece com o Z? O lobão, tranquilo. Parece a mesma coisa ainda. Entendi. E o X também é a mesma coisa, só que agora com a espada. Beleza, beleza. O C faz alguma coisa? Vamos carregar aqui o rei. Eu acho que o C não faz nada, pelo que ele me falou. Muss o quê? Vamos tentar de novo. Ah, entendi. Tem que estar com o outro modo. Beleza. Então, são essas as novidades aqui da Ressurration do Stark. A gente tem esse combo aéreo, tem essas skills totalmente refeitas e tem também aqui as espadas. Bankai? Tem Bankai? Ou ele que usou a Bankai? Tá, não tem Bankai não. Mas vai, ficou muito bom aqui o poder dele. De verdade. Ficou muito forte. E me parece que com a espada dá mais dano esse Z. Ou eu tô errado? Bom, apareceu aí na tela e vai tá dizendo se eu tô certo ou se eu tô errado. Fechou? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Poderzão do Stark boladíssimo. Mostrei pra vocês aqui, completinho. Bonitão. Certo? É isso, então nos vemos no próximo vídeo. Fui.